Ele acorda, olha, parecendo uma ovelha. Passado. Centro. Centro, onde as cabras e as vacas bebem água. Passado. Passado. É, minha filha, é a vingança do proletariado. Não é não? Foi muitas humilhações. Eita! Passado. 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 Deus me livre. A Ilton Júlia disse a ela para não mexer com as empregadas, A Ilton Júlia. Eu disse a ela. Viga. Passado. Meu Deus. Olha, está. Olha, está. Olha, está. Olha, está. A ilustra. Meu Deus. Ela não era minha. Passado. Meu Deus, meu Deus do céu